E aí, pessoal, tudo bem? Você ficou sem internet por causa de uma tempestade solar? Claro que não, né? Pois é, esses povo aí, esses idiotas que ficaram falando essa bobagem, tanto na grande mídia quanto em vários canais do YouTube, realmente fizeram um alarde com vocês, mas não aconteceu. Mais uma vez, né? E eu expliquei aqui, falei bem antes que não ia acontecer, falaram que ia acontecer dia 7, falaram que ia acontecer dia 8, depois falaram que ia acontecer dia 9, e hoje é dia 10 e nada. Pois é, porque essa tempestade solar que aconteceu não foi forte o suficiente para isso, e eu disse que não ia ser, porque justamente pelo tipo de erupção solar que aconteceu. Pois é, então, se você segue esses profetas do Apocalipse, se você segue essas pessoas que não sabem nada, só ficam falando, só ficam querendo assustar vocês, só ficam realmente querendo enganar, a troco de likes, de visualizações, larga esses caras, porque eles estão te enganando. E, pois é, siga realmente, quem sabe, para falar com propriedade desses assuntos. E você viu, né, que nem a Toda Poderosa Globo falou, ela botou lá uma mochete, não foi só a Globo não, foram outros. Então, a Globo não está sozinha. Por quê? A Globo publicou isso daí, porque alguém falou para ela, e outros canais entraram nessa, e outros canais aumentaram, falaram que ia ficar um mês sem internet. Não rolou, né, pessoal? É isso aí. Um abraço, até a próxima.